Uma idosa de 73 anos morreu ao se envolver em um acidente na noite de domingo na avenida José Anatólio Barbosa, no bairro Limoeiro, em Ipatinga. Um carro de passeio conduzido por um motorista supostamente embriagado foi o agravante deste caso de atropelamento. O repórter Miguel Brás, ao vivo, está de volta para contar o que aconteceu. Miguel, imagens desse acidente são fortíssimas. Isso mesmo, Saulo. Segundo a polícia militar, testemunhas contaram que Maria Mendes Rodrigues, de 73 anos, atravessava a via quando ia para a igreja e foi atingida por um carro. O motorista, segundo a polícia, estava embriagado. A idosa foi encaminhada ao hospital municipal, mas morreu algumas horas depois. O motorista até tentou fugir do local, mas foi contido por alguns populares até a chegada da polícia militar. A polícia fez todos os procedimentos. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no sangue. Ele disse para a PM, Saulo, que trafegava pela avenida quando, de forma inesperada, a idosa atravessou a rua. O carro foi guinchado e levado ao pátio credenciado pelo Detran. Já o condutor foi encaminhado à delegacia de plantão e, após todos os procedimentos, levado ao Cerespe e agora permanece à disposição da Justiça. Saulo Bernardo.